Nós pegamos as contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que estão lá paralisadas, porque o empregado não pode inativar, não pode levantar, e liberamos os saques do Fundo de Garantia. Há lá 41 bilhões de reais que estão lá depositados. Parece hoje, vi cálculos até reveladores, que talvez esteja em torno de 30 bilhões com algumas reservas que lá se farão. Mas são 30, 25, 30 bilhões que vão entrar na economia e vão, muitas vezes, fazer com que pessoas que têm dificuldades, têm dívidas, possam oferir desses recursos para quitá-las.